Música Acabei de dar aula de futebol lá no campo Joguei demais, fiz até gol de peito Pra quem não sabe, que é isso É uma coisa muito hard de fazer no futebol Eu arrasei, velho Nunca joguei tão bem na minha vida Aquele momento que você gosta É ser o olho pro celular e quando você tá gravando os exemplos Sim ou não? É, louca Fala ali, ó Louca Estou aqui na minha casa Com o MC Carlos Tu tá, tu tá Bom, meu povo, eu acabei de gravar com o Carlos Santana Tá ali, ó Aquele serzinho humano E aqui hoje a produção tá maior, né, pô? Você viu que, você vê que 2016 rendeu quando era só uma câmera Agora tem duas câmeras, tem mais cinco pessoas trabalhando, tem duas luzes Vê, olha como que nós tá, pai A gente gravou A gente gravou Que boné, bonita Bonita, né? O seu Ó Mostrou legal Olha lá o Carlos Olha que bonito ele O CS Vem ligar pro que eu falo Cuidado Aí é jazz Esse corpo nem nada Essas sonoras sonoras que fazem ela joga essa mula pro ar Vou pra um lado e pro outro Olha eu fico louco só de olhar Então vamos fazer o que eu falo Pra ver se eu falo Se eu falo Pfff 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 Obrigado.